Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Coloredi e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar a como redefinir as configurações da câmera do celular Samsung Galaxy S10+, S10 Plus. Para que serve isso? Muitas vezes nós mexemos nas configurações da câmera, mas não lembramos aonde mexemos e queremos que ela volte como era antes. Redefinindo as configurações, nós conseguimos isso, ok? Bom, você vai procurar a câmera no seu celular e vai clicar nela. A minha está aqui no canto inferior direito. Vou clicar nela. E aqui na câmera você vai no canto superior esquerdo, onde tem aquele símbolo de engrenagem. Clica nele. Aqui você vai baixar até o final. E aqui ó, redefinir configurações. Clica aqui. As configurações da câmera serão redefinidas. Clica em redefinir. Pronto, nós redefinimos as configurações da câmera do celular Samsung Galaxy S10+, S10 Plus. Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixem um like, um joinha, um curtir. Se inscrevam no canal. Valeu, muito obrigado e até mais!